Olá pessoal, estou aqui com o Samuel, hoje vou bater um papo com o Samuel, ele postou no Facebook uma foto falando que ele teve ganhos de massa muscular positivo, ele que gosta de fazer o inferior, pernas, logo após a vinheta da participação do Samuel aqui. Legal pessoal, estou aqui com o Samuel, eu vim para o negócio, pela foto que você postou no Facebook, o antes e o depois, é o melhor que você teve ganhos positivos, né? Ganhos positivos, em pouco tempo, dois meses e meio eu tive ganho já, ganhei muito músculo já. E seu foco é mais inferior, pernas, você realmente quer ter volume nas pernas, o treino é focado em pernas. Minha perna era muito magrinha, eu decidi fazer para a perna, mais para a perna. O que é que você tem a dizer nos centros? Muito bom, compensa. Legal, então vamos ver com a participação do Samuel aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.